Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! E o vídeo de hoje é de divulgações de canais. Vou estar divulgando umas amigas, tá bom? E continue assistindo o vídeo que as meninas vão se apresentar. Vou estar deixando também aqui na descrição desse vídeo o link de todas, ok? Beijo, tchau! Oi gente, tudo bom? Então, meu nome é Juliana Lourenço, eu tenho um canal aqui no YouTube que se chama Judo e Tudo um Pouco e hoje eu estou aqui a convite da minha amiga Nívia, tá bom? Para estar apresentando um pouco do meu canal. No meu canal eu tenho um cronograma de postagem de vídeos nos dias de segunda, quartas e sextas, tá bom? No meu canal eu tenho diversos conteúdos, então eu convido a vocês a estar indo lá no meu canal conhecer um pouquinho de tudo que eu trago para vocês, como o canal já diz Judo e Tudo um Pouco. Então eu espero a visita de vocês e espero que gostem. E se gostar, se inscrever no meu canal ativar o sininho para estar acompanhando os próximos vídeos. Então é isso, quero desde já agradecer a minha amiga Nívia pela oportunidade, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau! Pessoal, tudo bem? Eu sou a Cosma do canal Cosma de Souza e vim aqui no canal da minha amiga Nívia do canal Bida Blá 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 na Itália. A convite dela estou aqui para convidar vocês aí, é minha gente, convidar vocês a conhecer meu canal. O meu canal tem de tudo, né? Tem receitas, tem indicação de canal, tem vlog de faxina, tem vlog de passeio, tem de tudo um pouco lá. Então eu convido você aí, que está no canal da minha amiga Nívia, para vir conhecer o meu canal, se gostar, se inscrever e fazer crescer essa família aqui no YouTube, tá bom? Então é esse o meu convite, muito obrigada amiga Nívia, muito obrigada mesmo, fiquei muito, muito feliz com o seu convite e é isso aí, se inscreve aí no canal, dá joinha e ó, um grande beijo para vocês, tchau, tchau! Oi, tudo bem gente? Me chamo Silvia, ou para algum Silvinha, tá? Eu vim aqui a pedir da minha amiga Nívia Santos, estou aqui na Itália, no canal dela, olha que chique, vim aqui falar sobre o meu canal, tá? Meu canal é o Dona de Casa S.A. e convidar vocês, se interessarem pelo conteúdo, fiquem à vontade, tá bom? Um super beijo Nívia, um beijo para os seus inscritos e até lá! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Jéssica, mãe de duas na Itália e hoje eu vim aqui no canal da minha amiga Nívia Santos te convidar para você vir conhecer o meu canal, onde eu trago várias coisas legais, onde eu faço vlogs, onde eu mostro receitinhas fazeiras, hidratações de cabelo, receitinhas de comida super deliciosas e também trago preparativos de festa para vocês, né? Mostro o meu dia a dia, como que é, como as crianças em casa e várias coisas super legais! Então se você quiser vir conhecer o meu canal, você será muito bem-vindo, tá bom? Ou muito bem-vinda, tá? E a gente vai estar de portas abertas para você ir lá conhecer o meu canal e se gostar, se inscrever também! Um grande beijo e a gente se vê! Tchau, tchau! Oi, oi meus amores! Tudo bem? Eu fui convidada pela Nívia para vir aqui convidar vocês a conhecerem o meu canal No meu canal é um canal de tudo um pouco, lá eu tô tentando falar de assuntos diversificados, receita, dona de casa, vlogs, vidas de casadas, jogos Eu trago de tudo um pouquinho para poder agradar todo mundo Com o canal é para poder sempre agregar na vida de vocês e trazer um conteúdo diversificado Então eu espero você lá! Te agradeço, Nívia, por ter me convidado para participar desse vídeo Muito obrigada mesmo! E bora lá, gente! Vem conhecer o canal Letícia e Isa Tenho certeza que vocês vão gostar, amores! Então eu te espero lá e vem conhecer o canal Letícia e Isa Olá, amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda do canal Baia Amanda Sampaio Eu tenho aqui a convite da minha amiga Nívia. Amiga, muito obrigada por essa oportunidade Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o meu canal Meu canal tem muita variedade, é uma rotina de dona de casa Tudo que uma dona de casa faz tem aqui no meu canal Tem maternidade, muitos vlogs, faxina, receitas caseiras, tanto de bolo, essas coisas assim E produtos de limpeza também, tem produtinho de limpeza caseira também Então eu vim convidar vocês, a convite da minha amiga Nívia Para estar passando lá no meu canal para conhecer, tá bom? E um super beijo, Nívia, muito obrigada, tá bom?